Quero te dizer Que eu te amo O que sem ti já não posso viver Sofrer, é só sofrer Não olhas para mim Queres que eu pense que és ruim Sei que não és Eu não sei por que és assim Mas quero te dizer Que eu te amo Quero te dizer Que eu te amo Que sem ti já não posso viver Sofrer, é só sofrer Não olhas para mim Queres que eu pense que és ruim Sei que não és Eu não sei por que és assim Mas quero te dizer Que eu, que eu te amo Eu te amo Te amo, te amo E é só sofrer É só chorar É só penar Mas eu te amo E aqui eu quero te dizer Que eu te amo Que eu te amo Eu quero te dizer Que eu te amo Quero te dizer A CIDADE NO BRASIL